Boa noite seguidores da página O Guerreiro Brandão, é um prazer falar com vocês. Queria agradecer, a gente está alcançando aí 4.622 seguidores. Muito bom, muito obrigado aos candidatos que vão sair pela gestão e estão na minha página. Vão se acostumando porque a pegada é essa mesmo e aqui a gente não brinca não. Como prometi, a gente está aqui nos bancários, comunidade de macho. Essa comunidade hoje viveu um dia de rei. Lembrando que uma das pessoas que participaram daquele vídeo com o prefeito Lupécio foi o seu Heron aqui. E a gente da página gostaria de parabenizá-lo e se solidarizar. Se só, me ajuda aí. Solidarizar. Ai, baixei. Só não, solidarizar. Solidarizar. Com o pessoal daqui dos bancários que teve uma grande atitude ao mostrar ao prefeito que ou trabalha ou cai fora. Todas as comunidades deviam ter como exemplo a comunidade dos bancários. Aqui não entrou os 50, aqui não entrou a mídia, aqui não entrou o fato de ser o prefeito de Olinda, aqui não entrou nada. Ou entra trabalho ou cai fora. A coisa mais simples que eles queriam era água. É um direito constitucional, prefeito. Eu acho que o senhor, a sua assessoria não passa isso por um senhor. Então, seu Heron, muito obrigado pela tarde que o senhor e a sua turma nos proporcionou. Ok? Isso é um direito de vocês. Isso aqui não é favor, não. É um direito de vocês. Ok? A gente hoje, a gente veio aqui conhecer um pouco o seu Heron, conhecer um pouco da comunidade. O que é que a comunidade precisa mais, senhor? Água. Fora água. Água, saneamento. E é esses bens que a gente quer que o nosso candidato venha a fazer, como ele vai fazendo em todas as comunidades por aí. A gente sinto muito ter conhecido ele em tão pouco tempo. Deveria ter conhecido mais tempo, que a comunidade estava bem melhor, tá certo? Com certeza. Uma tarde muito boa para vocês, muito obrigado. Gostaria de chamar aqui também uma pessoa que a gente veio aqui fazer essa matéria e a gente terminou dando de cara com ele aqui. E pelo que a gente ouviu falar lá embaixo, algumas coisas aqui em cima, é um rapaz que está ajudando a comunidade aqui. E se ele ajuda, a gente tem o prazer de chamar ele aqui, fazer uma parceria com ele aqui. De momento, o Rafael Leitão, entendeu? É candidato a vereador. A gente deu de cara com ele aqui. Não é muito feitio da gente, não. Mas quando o cara chega e ajuda, aí a gente dá um legal para ele, porque é isso que a comunidade precisa. A comunidade não quer dinheiro. A comunidade quer os direitos respeitados. Se não tem, é pegar a portinha ali, ó, à esquerda e sair. Então, o Rafael Leitão, com a palavra aí, para ele dar uma palavra a você e mostrar um pouco do trabalho dele, do que ele quer para 2021. Obrigado, Hugo. Obrigado, meu amigo Guerrão. Estamos juntos com a comunidade dos bancários. Estamos fazendo, estamos batalhando. E eu quero mudar a cara da política. E só vai mudar se a gente elever as pessoas certas, que realmente fazem, que realmente batalham, que mostram uma política séria, de verdade. Então, para você, no domingo, não esqueçam. Olhem em quem você vai votar, nas pessoas que estão batalhando por uma olhada melhor. Eu quero fazer isso, eu quero a oportunidade. Estou batalhando, estou fazendo e estou mostrando. Estou aqui à noite, encontrando por um acaso com o Hugo, porque a gente está batalhando dentro das comunidades. As comunidades merecem respeito, as comunidades merecem dignidade. E a gente está aqui para batalhar para a melhora das comunidades. Está certo, meu amigo? Aproveitando essa deixa aqui do Rafael, eu queria aqui, de todos os meus 4.622 seguidores, pedir desculpa ao candidato Rafael Leitão por um acontecimento que teve na Rua Célia. Eu, há pouco tempo, tentei apoiar um candidato a vereador, porque achando que ele é a mudança. Mas, infelizmente, como muitos aí, eu também me enganei, entendeu? E aí, a gente teve um atrito e quando a gente erra, a gente chega aqui e a gente pede desculpa. Realmente, o Rafael estava batalhando na comunidade, entendeu? E com o passar do tempo, eu vim conhecer que eu estava com a pessoa errada, entendeu? Então, aqui, a Rafael, eu queria pedir desculpa de coração. Eu disse que aqui, quando a gente erra, a gente só tem a humildade de chegar e pedir desculpa. Ao Rafael, boa sorte. A vocês aí, do bancário, isso aí, adorei conhecer vocês. Eu sei se é uma comunidade de macho. Aqui é uma comunidade de macho, beleza? Queria que todas as comunidades fossem assim. E ao prefeito, isso aí é o seu tratamento, o senhor merece. Isso aí foi pouco, o senhor merece bem mais. Tenho certeza que o senhor merece bem mais.